Muito mais com a Pelfreitas, oferecimento Raiz Latina, promovendo a beleza e realizando desejos. Estamos chegando com muito mais aqui na telinha da Band, o programa de hoje está diferente. Nós vamos receber aqui na nossa cozinha a Rogéria Córdoba, ela que comanda a cozinha de um dos bares mais tradicionais da região de cobertura da TV Band Vale. E no programa também vamos bater um papo com a dupla Thales e Wellington. Mas o meu amigo Paulo Roberto tem mais destaques do programa de hoje. Vai daí Paulo, o que tem hoje aqui no programa? Bom dia Bel! Além dos nossos convidados aí no estúdio, o muito mais bateu um papo com Romero Brito no evento que selecionou os jovens para carregarem a tocha olímpica. E ainda tem dicas de moda e estilo no A7 no look. Tudo isso e muito mais, agora na telinha da Band. Está vendo que o programa de hoje está divertido, né? Bom, quero mandar um beijo para a Carmen Alvim, todo mundo da equipe do Tudo com Estilo e também para todo mundo que está ligadinho de segunda a sexta no Muito Mais na Band FM. Lembrando os horários, das 9h15 e às 3h15 da tarde, eu estou na Band FM com o Muito Mais, trazendo as fofocas e interagindo com vocês. Você já pode participar do nosso programa a partir de agora, facebook.com.br muitomaisband e no Instagram, arroba muitomaisband, tá certo? Bom, vem para cá a nossa convidada de hoje, Rogéria Córdoba! Êêê! Bom dia! Oi Abel, bom dia, tudo bem? Estou adorando que você está aqui com a gente hoje. Eu também, foi um prazer para mim. Bom, a Rogéria, para quem está aí em casa acompanhando um pouquinho hoje o nosso programa, ela vai cozinhar aqui, daqui a pouquinho a gente vai trocar de lado. Mas Rogéria, eu queria falar um pouquinho da sua carreira, né? Você começou a sua vida profissional na cozinha? Na verdade, não. Eu fui para a cozinha depois que eu me casei com o Benedito, meu marido, há 33 anos. Que é o dono do coronel, gente. Ele é o coronel. Ele vem de uma família tradicional de restaurantes e quando eu me casei com ele, eu me encontrei e comecei a cuidar da nossa cozinha e da nossa vida comercial, financeira, na cozinha. Cozinhando e vendendo. Que bacana! E você teve um buffet, estava me contando nos bastidores. Conta um pouquinho dessa trajetória do seu início na cozinha e para os tempos de hoje, né? Para os tempos atuais. Nós tínhamos um restaurante, bar dentro da Engesa, na época que a Engesa era uma empresa muito grande, com muitos funcionários. E nesta lanchonete nós vendíamos muitos salgados e bolos. Só que eles precisavam chegar lá umas 5 e meia da manhã e nós não arrumávamos um fornecedor. Aí eu falei para o Benedito, deixa que eu vou resolver esse problema, eu vou fazer o nosso salgado. Eu falei, mas como? Eu falei, não, vamos dar um jeito. Eu ainda não tinha muita experiência, então eu comecei fazendo para nós. Mesmo assim foi uma coisa grande, porque era tipo 500 salgados grandes por dia. É um para nós bem pouquinho, viu gente? Só que não. Não, e comercial do salgado grande. E assim eu comecei. Depois de um ano produzindo para nós mesmos, vieram outras empresas interessadas e eu comecei a fornecer para muitas empresas grandes. Eu fiz isso por 19 anos seguidos. Na cozinha do Coronel você está há quanto tempo? Eu tinha o gogó antes de ir para o Coronel. Aí nós vendemos o gogó, porque no gogó eu cuidava também da cozinha. Então no Coronel eu já estou há dois anos e meio na cozinha. Mas do gogó eu fiquei 10. Eu contei para ela aqui nos bastidores, gente, que eu comecei a frequentar o Coronel por causa do gogó. Porque eu frequentava lá por causa do João Paulo, seu filho. Na verdade ela tem dois filhos, o Rogerinho e o João Paulo, que é o mais velho. Então, e aí quando a gente... Aconteceu assim, nós tínhamos este buffet e uma pessoa veio oferecer para o Benedito aquela esquina do gogó da Emma. Ali era um bar muito antigo, chamava Bar do Beto. E um amigo ficou sabendo que precisava alguém para tomar conta e ele assumiu. Ele falou, eu vou assumir. Aí não tinha como eu cuidar da minha fábrica, ele do Coronel, que ele já tinha o Coronel. E o gogó. Então eu vendi minha fábrica de salgados, que na época nós produzíamos 8 mil salgados grandes por dia. Caraca! Isso. E fui cuidar do gogó da Emma. E lá fiquei 10 anos. Mas depois a gente achou por bem irmos todos para o Coronel, porque lá cresceu muito. Então precisa de uma pessoa em cada ponto. E o meu é a cozinha, a parte de produção. Bacana. O que você vai fazer aqui hoje no nosso programa? Hoje nós vamos fazer pérolas de queijo. Então bora lá. Papel e caneta na mão. Todo mundo para anotar a receita, porque os ingredientes estão agora aqui na telinha do Muito Mais. Rodou? 2 colheres de sopa de amido de milho, farinha de rosca para empanar, 4 claras em neve, 1 colher de chá de fermento em pó, 500 gramas de queijo parmesão ralado fino, sal se necessário, óleo para fritar. Anotou os ingredientes aí, a receita é facinho. Rogério, como é que a gente começa então? Nós já batemos as claras em neve, agora nós vamos juntar todos os ingredientes nessa tigela e amassar. Rapidinho, bem simples. Então vamos lá. Enquanto a Rogéria, que já lavou as mãos, vai amassar e misturar tudo na tigela, nós vamos conferir um especial que começa hoje com noivas. E a primeira delas é Noivas na Cidade com a Josefine Noivas. Rodou agora aqui no Muito Mais. Acerte no look. Oferecimento Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. Oi pessoal, nós estamos aqui com o e-mail hoje da Marina Almeida, ó. E ela é de São José. De São José, isso mesmo. Ela fala o seguinte, eu vou me casar em São Paulo, capital, é um casamento, é no ambiente urbano. Ela quer saber o vestido e escolher para ela arrasar, ó. Se ela optar para estar casando numa igreja glamurosa, como a Nossa Senhora do Brasil, ela pode estar ousando, entrando como uma princesa realmente. Usando em calda, volume, véu longo, tudo que uma noiva gosta, né? É, acredito que se for numa igreja, como uma catedral, estilo uma Nossa Senhora do Brasil, uma igreja mais glamurosa, ela pode estar usando um vestido com mais volume, um estilo mais princesa. Brilho. Brilhe-se com a noite, com certeza. Pode usar nos acessórios, tiaras, véu longo. Marina, se você optar por um vestido, tomara que caia, e o dia estiver meio nubladinho, você achar que está meio frio, tem um acessório maravilhoso que são os boleros, né lógico? Boleros rindados, trabalhados. Confeccionados em renda. Vai fazer o complemento ideal para o seu vestido. Então, se você não quer errar, acerte no look! Acerte no look, oferecimento Josefine Noivas, a pura arte da perfeição. Muito bacana essa dica de hoje da Josefine Noivas, semana que vem tem mais noivas aqui no programa. Enquanto a Rogéria já está preparando aí as pérolas de queijo, nós vamos para um breve intervalo comercial e você já pode participar do nosso programa. Facebook.com barra muito mais band, no Instagram, arroba muito mais band. Também está aqui o Instagram da Rogéria e essa receita vai estar no Facebook, também do Bar do Coronel, para você que é fã conferir. Eu já estou lá no Bar do Coronel com a Rogéria assistindo o programa, porque daqui a pouquinho nós vamos tomar uma cerveja. Não sai daí, a gente volta já, que na volta tem Tales e Wellington com o lançamento da nova música com exclusividade aqui no Muito Mais. Não sai daí que está imperdível o programa de hoje.